Vantagem, puxou para o meio, preparou, fez a virada de jogo, tenta encostar ali com a jogada do Pedrinho aqui do lado esquerdo, a bola espirrada vai saindo o Atlético no ataque, apertando, o Atlético já vai forçando, saindo para cima do time do Bragantino nesse começo do jogo, tá aí o Pedrinho, Vitor Bueno, colocou para a área, bola para a área, cabeça da bola, gol do Atlético, Eric, já no começo de jogo, 4 minutos da etapa inicial de jogo aqui na arena, Vitor Bueno colocou a bola para a área, você confere no lance, fez a finta, chamou para dançar, puxou para o lado, tenta ajeitar, bateu para o gol, defendeu, agora Vitor Bueno limpou, vai fazer o segundo, bateu, bate no zagueiro, voltou para ele, colocou a bola para a área, tentou Vitor Rock, tirou a defesa, deu rebota de cabeça na bola, a bola vai entrando, toa é do Atlético, o Orejuela subiu para colocar a cabeça na bola e a torcida vai para a comemoração, aí ele recebe o abraço dos companheiros, olha a jogada, o passe de calcanhar do Hugo Moura, aí na tentativa do Vitor Bueno, fez a finta, bateu no zagueiro, voltou para ele, Vitorizou, vai tentar tocar na bola, vamos ver se os jogadores, aí atende o pedido do Filipão, o toque foi dado, bateu para o gol, passa do lado esquerdo do gol do Bento, e a bola vai se perdendo pela linha de fundo, e olha só o toque rapidinho, Johan, bateu para o gol. Dá o bote, dá o bote, a gente conseguiu observar aqui na câmera do Fracão Live, vai lá, vai lá já. E olha a roubada de bola, olha lá, vem o Atlético de novo, invadiu o batido para o gol, Rômulo bateu, está entrando, GOOOOOOOL! É o Rômulo Negro! Rômulo! Contra-ataque do Atlético, a roubada de bola e vai para a braça, a torcida comemora o Rômulo, aí no sorriso para a torcida, o terceiro gol do Atlético, aos 22 minutos, olha só o Rômulo, deu o bote, centroavante estava esperto, tirou do zagueiro, aí limpou a jogada para o lado, sai o goleiro e bateu. O Atlético, outra roubada. Ih, sainha, meteu uma caneta, os caras estão com tudo, hein? Como se não houvesse amanhã o Fracão, hein? Pelo amor de Deus, eles tabelam, Arthur, de frente é perigoso, bateu, teve desvio, a bola vai para fora, escanteio. Aí é o jeito que ele gosta de jogar, de frente para o gol, puxando ali para o meio com a esquerda, né? Toca na bola o time da casa, autoriza Caio Max Augusto Vieira. Levantou o primeiro pau, Ian dividiu, o Léo Ortiz ficou reclamando de um toque de braço, hein? Ficou caído o jogador. É o Abner. Tá com a mão ali no estômago. O Fraca, estava esperto o goleiro. Olha a sobra, pintou mais um! Tocou em cima do Clayton, Vitor Roque. Ele perdeu o tempo da bola, né? Perdeu uma grande chance. Quem também perdeu o tempo da bola foi o Léo Ortiz, né? Segunda vez no jogo que ele é traído pelo kick da bola. Falta para o Red Bull. Batida para o gol, Bento largou para o meio. Aí o Alejandro espanou. Jogou atrás, Johan bateu direto. Lá vai a grande calcanhar. Carlos Eduardo girou, chama o Arthur e perdeu o Johan. Se a bola tivesse entrado, ia ser um golaço coletivo, né? Tudo de pé em pé. Eu acho que nada demais tem acontecido. Falta para o Atlético. Vitor Bueno botou nada em curva. Aquele cabeça foi do Alejandro, hein? Botou para esse canteio. É, pelo que deu para entender daquela imagem, ele acha que o torcedor estava saindo. Três contra quatro. Furacão, bola batida para o gol. Que golaço! Hugo Moura, do meio da avenida. Arthur, meteu na área fechada. Toca para o gol na trave. Foi o Luan Cândido. Olha o que fez o Vitor Bueno. Agora deixou o Alejandro, que desviou aquela bola para o Luan na saudade. Aí o passeio. É de novo aquela sensação de que o Atlético pode usar o banco para tentar botar um pouco mais de velocidade e castigar ainda mais em contra-ataque. Por isso eu falava do mercado, que poderia entrar. Esse lance aí que terminou em gol, mas estava impedido. O Gonçalves Pinheiro. Ordenou ali o impedimento. O Léo Ortiz soltou para o lado. Recebeu o passe e o Miguel tentou colocar a bola mais à frente. Chegou com perigo a batida para o gol do Bragantino. Alejandro desconta no placar. Houve desvio, né? O Alejandro toca na bola. A bola vai morrer no fundo das redes. Descontando no placar os 33 minutos. O gol do Bragantino. Cruzamento para a área. Saiu mal o goleiro. Ela sobrou. Caiu na área. O ato. 4x1. Bateu. Gol! Do Red Bull Bragantino. Lucas Evangelista. Levantamento vem. Segundo pau. Toca para o gol. Para fora. Sozinho o cabeceou Natan. De cima para baixo. Olha. Canto esquerdo do goleiro. Vai, Massa Bruna! 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 E aí